Música Ação É, não tá me sentindo, é, não tá me sentindo assim Eu fui no doceiro, eu vou ser em pé Me sento caminhando certo, tranquilei de lágrimas Não me rejei de ver o leito Você é uma apostola, querendo seu ruim É, vai, você que gosta, vai, você que gosta, vai, bora Não dá Não é o jeito que você se mexe, não é o jeito que você se mexe Eu vou ser o seu primeiro tentamento tentativa Sem usam ação, eu não preciso nem de vincitas Janturas na estrela e ejitar N jobs ! Esquieres que eu sago, deixa eu acompanhar Me vai, a triste parte aqui, a vida que se acolhar Esquerra na sua ferida e asiradas Dirá, não você sem alunos anjo Fejo aqui do caça, mas vem de bom atrás da etac Esquerra em frente do caça, alcalde guasso para reganar Oh 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 oh, eu tô fofinando da casa Que lembra que a ponte é meu? Qual é a questão, o fórum se solta de um filho E não se não, só o fórum que é cofocada A prática de fora da Afeita-feita é o fórum do porteiro O que você está mostrando na vida? Vem, vem! Eu tenho você, o que eu quero sentir Eu tenho que dar me sentir Eu pico nele, eu tô sem no mundo Quem eu quero fazer Esse eu caminho certo Ele é dignado, nós somos bastante demais O que eu amo, meu, 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 que me dá o exigir Eu me garanto, eu só gostei do amor Ele é verdade, sério, sério, sério É o que eu te mando, meu, 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 meu E aí